Música Meu nome é Cassetti, primeiro príncipe encantado da Vila da Maconha E é o seguinte, a vida é que nem um grimbau Pega no meu palco, espere-me pelo menos, espere-me pelo menos Sou eu da minha calcada sem mais vida Sou eu da minha calcada sem mais vida do que eu Ascensão que me desculpe Ascensão que me desculpe Pois eu nasci muito bem apimentado Mas eu nasci muito bem apimentado E é mais uma A vida sempre é evolução Sempre anda pra frente Nunca anda pra paz Eu acreditei nesse sorte